Fala querido Calejado, eu tenho uma coisa para falar com você. Talvez você já se fez essa pergunta, o cristão pode participar da política? Nós temos essa pergunta orbitando no meio das massas e até mesmo dentro das igrejas pelo fato de nós termos visto e presenciado a ascensão de muitos políticos cristãos nesses últimos dias. Será que existe uma justificativa bíblica e teológica para que estes irmãos estejam engajados nas causas sociais? Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ter por noção é que nós, os cristãos, estamos aqui na terra para aplicar o reino de Deus. O reino de Deus é chamado como modelo de política social. Este reino de Deus faz com que nós, nesta terra, na nossa função, como evangelistas de Deus e ministros do reino dos céus, apliquemos a justiça social. Nós não acreditamos em nenhum modelo de governo a não ser o reino de Deus que possa trazer a plena justiça para a terra. Uma vez também que é necessário nós entendermos que só existe justiça em Deus. Então, nós não esperamos nos homens, nós esperamos em Deus, sabendo que através deste reino a justiça será implantada nessa terra. Outra questão interessante é Romanos capítulo 13, que vai dizer que todo poder e toda autoridade é dada por Deus, que esteja em cima de toda potestade. Então, nós precisamos entender que aqueles que vão ao campo da governança e foram chamados para serem representantes da igreja nas causas sociais, estes têm legitimidade de Deus. Uma vez que a igreja sofre perseguições políticas, existe um grupo muito bem armado e mal intencionado para destruir os valores da igreja. Diante disso, a igreja precisa ter os seus representantes para legislar em favor da igreja, para militar em favor do evangelho e para responder com mansidão todos aqueles que perguntam a razão da nossa fé. Precisamos entender que muitas pautas nesses dias têm sido levantadas para que possa agredir a nossa fé. E não ficaremos calados. Nós nos levantaremos nestes últimos momentos como igreja para anunciar qual bandeira nós estamos levantando. Pois é, o cristão pode participar da política, uma vez que política é a administração da polis, a administração da cidade. E uma vez que ele é um cidadão, ele tem esse dever. E não apenas um dever, sendo um dever para ele, ele também tem o direito de participar desse governo, desta administração, para saber de que maneira está sendo gerido e para fiscalizar se não estão fazendo uso de corrupção para desviar os recursos que são para beneficiar e para auxiliar aqueles que são cidadãos. Diante disso, cabe ao cristão aplicar a justiça onde quer que ele chegue. E eu entendo que cada cristão, como uma portaria do reino de Deus, aonde ele chega, os céus devem ser instalados naquele lugar. Portanto, nós temos plena certeza. Os cristãos foram chamados para participar da política ou então, este mundo será tomado apressadamente por um viés de mal que vai fazer-nos sucumbir através da pressão e essa opressão vai nos fazer perder a nossa fé. Então, devemos saber que Jesus Cristo disse brilhe as vossas obras diante dos homens e vosso Pai seja glorificado na altura. Então, temos justificativa que o cristão pode participar da política. Deus abençoe você. Nós esperamos vocês nos próximos vídeos. É um prazer imenso ter você aqui. Fecha comigo. Valeu. Tchau. Tchau.